Primeira coisa que eu vou fazer, antes de fazer a lógica em ladder desses intertravamentos, que é meu desligamento de emergência, meus permissivos, eu vou fazer a aquisição de dados, então vou clicar com o botão direito aqui e vou colocar as minhas aquisições, eu vou chamar aquisições do meu módulo, eu vou organizar, eu posso organizar do jeito que eu quiser pessoal, posso organizar, ler as entradas, todas as entradas, eu posso ler saídas, então vou fazer o seguinte, entradas, vou colocar, EDs remotas, esse vai ser o nome da minha aquisição de dados de entradas digitais, EDs remotas, então eu vou, estou aqui, minha EDs remotas, eu vou criar os meus blocos de consulta aos registros, então está aqui, puxo o bloco, coloco aqui o meu pulsador, eu já fiz isso nos vídeos anteriores, quem que é o meu servidor? Meu servidor é o conversor RS485 para a Ethernet, e qual o IP dele? 192.168.0.7, é o padrão de fábrica, minha porta 502, pessoal, modo de bus, TCP, geralmente, quase sempre é porta 502, ID1, então estou fazendo a aquisição do meu ID1, função, ler um holding register, endereço inicial é o endereço 0, vou, estou lendo um endereço, timeout de 500 milissegundos, offset 0, e vou criar aqui uma variável universal, chamada ID1, EDs, ela é uma variável global, e vou colocar um endereço modbus a partir do 8 mil, aqui, eu faço o seguinte, agora, eu vou copiar essa network toda, vou colar aqui, vou mudar esse valor, esse número aqui, para 4, vou falar que ela é global, e eu só vou mudar agora o meu ID number, que vai ser agora ID2, eu estou fazendo a mesma aquisição, só que para um ID2, e vou mudar a variável de consulta, vai ser o meu ID2, EDs, eu joguei aqui para o endereço modbus 8001, por que que é importante esse endereço modbus, pessoal? Porque depois, quando eu for vir com o supervisório, para fazer a aquisição de dados, ele vai ler esse endereço, está aqui, então a minha aquisição está pronta, eu vou fazer um download para verificar se está legal a minha aquisição de dados, bom, onde está o meu, eu esqueci de colocar o pulsador aqui de baixo, então o de cima vai funcionar, por que eu tenho meu pulsador, o de baixo não, então eu preciso ajeitar isso, agora eu tenho meu pulsador, ID2, agora assim, perfeito, vou colocar agora um D-multiplexador, para eu poder usar esses sinais, então eu venho aqui, vou procurar um D-mux, um D-mux, e eu vou ter dois D-mux, um para cada bloco de transferência de dados, qual que é a palavra que ele vai ler, aqui ele vai ler a ID1, entradas digitais, e aqui ele vai ler a minha ID2, entradas digitais. E agora eu tenho que sair nomeando todos esses, 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 interrogações aqui. No caso, eu vou, eu vou colocar, então, ID1, bit ID1, bit 0, certo, vai ser uma variável global, não vou dar endereço modbus por enquanto, e agora eu vou seguir, eu vou fazer um CTRL C aqui e vou seguir fazendo. feito isso, pessoal, coloquei aqui, então, cortei o vídeo porque demora um pouco, eu coloquei aqui todos os, os, os nomes dos bits aqui, então terminei, eu vou fazer um download para conferir se está funcionando. Pessoal, geralmente em projeto de automação, quando a gente vai iniciar a nossa aplicação, a gente costuma usar simuladores, então a gente tem uma giga de teste com vários botões, vários potenciômetros, que nem isso daqui, então a gente sempre faz muitos downloads, faz muitos testes antes de começar a fazer as ligações reais, então são muitos testes realizados em fábrica. Bom, vou colocar aqui para comunicar, os meus blocos estão comunicando e aqui estão meus multiplexadores. Eu vou testar o multiplexador 1, que é referente a esses dois bits aqui. Vem o primeiro, eu tenho true, vou para falso. Eu tenho o primeiro, vai para true ou para falso. E vou para o segundo, tenho aqui, fui para true, falso, fui para true, falso. Então as minhas aquisições de dados digitais remotos estão funcionando, agora eu vou criar um bloco referente as minhas entradas analógicas. Eu venho aqui em diagrama ladder, novo arquivo, vou chamar de EAS, entradas analógicas, remotas. Remotas, vincula a Task Manager. Então está aqui, minhas EAS remotas. Eu já vou colocar aqui o meu pulsador. Vou puxar aqui o meu bloco de leitura de registro. Eu vou colocar aqui o nome do meu server address, meu 2.168.0.7, que é o meu conversor. Minha porta 502, meu ID 2, eu vou fazer leituras analógicas desse e depois desse. Rodo em Registro. Adereço inicial 8, que eu já conheço o meu equipamento. Minha data 1, timeout 500 milissegundos. Offset. Vou pegar esse bloco inteirinho aqui. Vou selecionar tudo. Opa! Vou copiar. Vou clicar aqui embaixo e vou colar. Aqui eu tenho que mudar o nome desse bloco. Variável global. Vou colocar como local. E vou colocar aqui ID 3. Bom, agora, quais são meus valores analógicos? Eu vou chamar de ED. Não. ID 2. Só que agora, entrada analógica. 1. Então, daqui é uma variável global. O meu modbus address vai ser o meu... Vai ser o 8.002. Deixa eu só conferir qual que eu coloquei para isso aqui. 8.001. Perfeito. Então, agora, aqui é o 8.002. E agora, eu vou criar aqui o meu ID 3. Entrada analógica 1. Vou falar que é uma variável global. E meu endereço modbus vai ser... 8.003. Perfeito. Está criada a minha variável. Eu vou testar. Vou fazer um download para testar se está funcionando legal. Ok. Online. Vou zerar a minha entrada analógica do ID 1. Vou ao máximo. Vou zerar novamente. Então, está funcionando legal. Vou para o próximo. Vou ao máximo. Vou zerar. Então, essas duas entradas analógicas que eu acabei de testar, elas serão os nossos sensores de temperatura. Eles estão simulando sensores de temperatura que vão fazer o desligamento do meu motor. Então, eu fiz a aquisição de dados. E eu já tenho agora, chegando no meu CLP, todas as minhas entradas digitais e analógicas das remotas. E nele já está ligadas as minhas entradas digitais dos sensores e do meu contator, que é a saída digital. Então, agora eu vou fazer a lógica propriamente dita. A partida do motor usando o selo lógico. E a permissão, sinal de local remoto. Eu vou fazer tudo isso agora.